Olá, estudantes do sétimo ano, tudo bem? Sou Edvânia Nunes, professora de língua portuguesa. Sejam bem-vindos para mais uma aula. O tema da nossa aula de hoje é o foco narrativo. Diferentes formas de contar uma história. Mas antes, vamos relembrar o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, nós refletimos alguns aspectos da estrutura da narrativa e os marcadores de tempo. E também reconhecemos aí algumas estratégias de leitura, tais como localização, construção de inferências e localização de informações. E aí, vamos ao desafio que ficou aí para vocês analisarem estas imagens. Que histórias poderiam acontecer na cidade em três momentos diferentes? Observem que é a mesma cidade, o Alto da Sé, em Olinda. Mas veja que as fotos foram tiradas em horários diferentes. Então, as imagens escuras à noite ou anoitecer, histórias de terror, assombração e mistério. A imagem clara é uma história de aventura, passeio entre amigos, uma história romântica, uma história de amor, um passeio no final de tarde. Então, veja que o cenário tem muito a ver com a história. Nos remetendo a uma imagem mais escura, por exemplo, nos remete a uma história que traz mais sombrio, um ar mais sombrio, de medo, de escuro. Então, veja que nos filmes a gente percebe muito essa questão de mudança de cenário, a depender do horário, de como a história está acontecendo, a depender do cenário. E aí, como o tempo influencia ou modifica esse espaço? Exatamente isso. Como é que isso contribui para o enredo da narrativa? Justamente isso, criar um clima de suspense, ou de alegria, ou de mistério, ou de romance, etc. Ok? E aí, vamos aos objetivos da nossa aula de hoje, pessoal. Nós hoje vamos conhecer as diferentes perspectivas adotadas pelo narrador, ou seja, o foco narrativo ao contar uma história. Reconhecer em textos literários os elementos que ajudam a identificar esse tipo de narrador. Então, vamos lá. Quanto aos tipos de narrador, nós podemos ter o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. Vamos conhecer cada um desses narradores. Então, o narrador personagem é aquele tipo de narrador onde este narrador, ele, ao mesmo tempo, participa da história e ele conta a história. Ou seja, a história é narrada em primeira pessoa, né? No plural ou no singular, o eu ou o nós. Os verbos são conjugados em primeira pessoa e a narração é parcial, ou seja, carregada com a visão de mundo e emoções do narrador. Então, o narrador personagem é aquele narrador que, ao mesmo tempo que ele conta a história, ele também participa. Olha aqui um exemplo. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei em um trem da central um rapaz aqui do bairro que eu conheço. Veja aí o pronome, eu. Então, observe que nesse trecho de Dom Casmurro, veja que está acontecendo aí uma narrativa em primeira pessoa, ou seja, o narrador é um narrador personagem. E o narrador observador, né? Esse tipo de narrador apresenta o texto narrado na terceira pessoa, ou seja, ele observa os fatos, mas ele não participa dos acontecimentos, ele narra apenas o que ele está vendo, observando, ok? E a narrativa, neste caso, é imparcial, ou seja, se mantém neutra em relação aos fatos e personagens. E o narrador observador, vamos ver aí um exemplo. Que abismo que há entre o espírito e o coração? O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou, arrepiou o caminho, buscou outro assunto, Uma canoa que ia passando, o coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. O que lhe importa a canoa nem o canoeiro que os olhos de Rubião acompanhavam arregalados? Ele, coração, vai dizendo que, uma vez que emana piedade, tinha de morrer, foi bom que não casasse. Pois vir um filho ou uma filha, bonita canoa, antes assim, como obedece bem aos remos do homem. O certo é que estás no céu. Observe que o narrador narra essa passagem, não é? Ele apenas está observando o que está acontecendo e está narrando, contando o que ele vê. Aí, o narrador observador. E o narrador onisciente, não é? É aquele que sabe tudo. Mas, é aquele que conhece toda a história. Parece uma testemunha invisível da história. Ele também desvenda os seus pensamentos, sentimentos, sensações, passado, presente e futuro. O narrador onisciente conta a história em terceira pessoa. E, às vezes, permita certas intromissões, narrando em primeira pessoa, quando apresenta pensamentos dos personagens. Então, o narrador onisciente é aquele que conhece toda a história e faz certas intromissões por conhecer tão bem os personagens, que é como se fizesse parte dos pensamentos, do que vem à mente do personagem. Certo? Então, olha só, gente. Exemplo de um narrador onisciente. Um segundo depois, muito suave ainda, o pensamento ficou levemente mais intenso. Quase tentador. Não dê. Elas são suas. Laura espantou-se um pouco. Por que as coisas nunca eram dela? Então, veja que aí, o narrador, ele é capaz de antecipar aquilo que a personagem está pensando. E ele diz, olha, não dê, elas são suas. Veja que isso é a voz do narrador onisciente, dizendo o pensamento, antecipando o pensamento da personagem. Certo? E aí, desculpa, perdão, vamos lá para o nosso desafio da hora. Leia o fragmento de texto que segue e busque identificar o seu tipo de narrador. Olha só. Miguilin, de repente, lá vinha um homem a cavalo. Eram dois. Um senhor de fora, o claro de roupa. Miguilin saudou, pedindo a bênção. O homem trouxe o cavalo car bem junto. Ele era de óculos, corado, alto, com um chapéu diferente mesmo. Deus te abençoe, pequeninho. Como é teu nome? Miguilin. Eu sou irmão do Dito. E o seu irmão Dito é o dono daqui? Não, meu senhor. O ditinho está em glória. O homem esbarrava o avanço do cavalo, que era zelado, manteúdo, formoso, como nenhum outro. Redizia. Ah, não sabia, não. Deus o tenha em sua guarda. Mas, quem é que há, Miguilin? Miguilin queria ver se o homem estava mesmo sorrindo para ele. Por isso, é que eu o encarava. Então, vocês vão ler, reler esse trecho aí, ok? Tira uma foto, faz um link, faz uma... Ah, como disse? Perdão aí, gente. Calma. Tira uma foto, ou vocês podem fazer um print da tela, tá certo? Se estiverem vendo no YouTube, para e dá uma lida novamente. E vocês vão aí dizer o seguinte, né? Qual é o narrador que está aí, nesse trecho? É um narrador personagem, um narrador observador ou um narrador onisciente? Então, na aula de hoje, nós conhecemos as diferentes perspectivas adotadas pelo narrador. Ou seja, o foco narrativo. Ao contar uma história e reconhecermos em textos literários os elementos que ajudam a identificar o tipo de narrador. Ok? Então, aqui estão as nossas referências. O nosso muito, muitíssimo obrigada. Fiquem bem e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.